A última vez que a observámos e registámos as nossas amendoeiras foi no dia 9 de janeiro. Hoje é dia 24, vamos ver a sua evolução. Observem, esta foi a que germinámos na água e foi para a terra. E a mais pequena foi a que foi diretamente para a terra. O Rodrigo está aqui a mostrar, e vocês vão já ver por aí, que a folhinha das nossas amendoeiras, as pequeninas, estão aqui a crescer. Como é que é a folha, Rodrigo? Explica aí aos teus colegas. Não é lisa, parece uma serra. À volta, não é completamente lisa. Oh, professora, podemos medir a altura das nossas amendoeiras? Olha, é uma boa ideia. Precisámos para medir. O Rodrigo está aqui. O Rodrigo está aqui.